Alô, boa tarde, tudo bem? Confesso que eu estou me sentindo um pouquinho na Maria Braga, não sei o que é. Bom, gente, a gente vai falar agora de marketing de afiliados. Uma situação, acho que é importante, quando a gente faz uma palestra como essa, é tentar entender o público, quem está aqui, para a gente tentar adaptar o discurso, a conversa, da melhor maneira possível. Quem de vocês hoje tem algum problema de afiliados ativo, funcionando, funcional, com uma base de afiliados, de certa forma, extensa, clusterizada? Ninguém? Ninguém tem rede de afiliados? Bom, então acho que estou na área certa. Bom, vamos lá. É um mercado bastante potencial, tá? Hoje a gente tem, no Reino Unido, inferido recentemente, uma informação de que 4,62 bilhões de libras foram transacionadas pelo marketing de afiliados. Se você for analisar o marketing de afiliados como um todo, na verdade ele pode ter várias configurações, mas principalmente ele é uma plataforma em que ele junta afiliados e anunciantes e eles possam trocar experiências e criar em prol de uma campanha, na criação de uma campanha. E por cima você tem os consumidores que estão ali consumindo, acessando esses sites, esses blogs, redes sociais para poder acessar essa publicidade, tá? Por um lado a gente entra com outro perfil, principalmente nas plataformas atuais, que é a figura do developer. O developer nada mais é do que um desenvolvedor que pode ser um B2C ou até um B2B, que ele está ali desenvolvendo diferentes formatos de entrega dessa publicidade. Eventualmente pode ser um link, pode ser uma vitrine, pode ser um vídeo das mais variadas possíveis, tá? Então ele acaba agregando a essa plataforma de uma maneira que ele inclua alguns benefícios de divulgação. Quando foi perguntado nessa pesquisa da Executive Target a respeito do varejo nos Estados Unidos, do investimento previsto para marketing de afiliados em 2010, a gente chegou a essa informação que é bastante relevante de frente aos outros setores. 67% de todo o varejo nos Estados Unidos tinha interesse em investir em aumentar o seu budget em marketing de afiliados, usar algum tipo de plataforma ou alguma outra solução que pudesse se aproximar dessa rede de afiliados para poder gerar mais vendas. Uma outra informação também interessante que foi levantada nessa pesquisa da Detran é que o quarto canal de publicidade que performou mais em 2009 e 2010 foi o Affiliate Marketing. Se você confrontar aí com os principais canais, e-mail, search, offline, a gente está falando do quarto canal. Quando a gente faz uma pergunta para uma plateia de 150 pessoas e você percebe que não existem frentes hoje atuando no mercado de marketing, eu acho que de Affiliate Marketing faria sentido começar a pensar nessa estratégia de comunicação como mais uma opção. E ela é uma opção bastante atraente até porque principalmente a gente está falando principalmente a gente está falando de ações de performance, ou seja, os seus afiliados eles vão estar trabalhando com ações de performance. Então eles vão se afiliar ao seu site e caso eles vendam, caso eles consigam concluir a venda eles vão ganhar um percentual sobre a venda. Com relação aqui a uma outra mesma pesquisa da Detran Media Marketing, eles trouxeram uma outra visão que é referente a quais são os canais de marketing que serão estratégia para o seu negócio nos próximos anos. Então o marketing de Affiliate Marketing também entrou com 37,60% de todas as entrevistas que foram dadas. Agora quando a gente fala sobre Affiliate Side, que é o lado do afiliado, aquele cara que ele vai comprar a ideia de promover a sua marca, porque antes de tudo você precisa obviamente convencê-lo a anunciar a sua marca. É uma questão inerente ao negócio. Se o teu negócio não for atraente para ele, se não tiver um segmento no cluster necessário, ele vai acabar não te promovendo. E aqui são algumas questões que foram levantadas com relação ao que atrai esse afiliado a promover a sua marca. A gente percebe que boa parte aqui é com relação ao Brand Awareness, que é relativamente uma informação, é uma característica do mercado. dependendo do perfil desse afiliado, dificilmente, dificilmente, se ele não tiver aí uma identificação, uma contextualização com o teu negócio, ele vai conseguir, ele vai se propor a divulgar o seu site. A não ser que ele tenha uma identificação com a tua marca. Quando você pega grandes marcas consagradas do conhecimento do público, acaba ficando mais fácil para ele divulgar essa marca. E aí você tem umas outras questões inerentes ao negócio também, que é com relação ao percentual de pagamento. Você tem a janela de comissionamento, que também é uma característica do negócio. Eu não sei se vocês estão a par do que seria a janela de comissionamento, mas quando você fala especificamente de marketing afiliados por performance, o clique, na verdade, ele acaba valendo por mais algum tempo. Você tem uma janela de comissão em que se a venda for concluída após um determinado tempo definido pelo anunciante, você ainda acredita esse percentual de venda para o afiliado. Agora, quais são os formatos que são mais escolhidos pelos afiliados? A gente percebe que existem alguns formatos tradicionais, como banner e texto, mas você tem uma série de outros formatos, como eu falei, e aí vem o papel do developer. O developer, muitas vezes, pode ser o próprio afiliado, que tem uma necessidade pontual, alguma questão que, naquele momento, é importante para ele, para usar como meio de divulgação. E ele acaba usando algumas referências que nós temos, que foram citadas aqui nessa pesquisa, que foi do Affiliate Summit, que é a última pesquisa que foi levantada por esse evento, que é um dos maiores eventos nos Estados Unidos a respeito do mercado de afiliados. E a gente percebe, realmente, que existem outras maneiras aí que a gente acaba não enxergando quando a gente fala de divulgar publicidade na internet. Eu trouxe essa tela, porque, na verdade, ela acaba sendo uma tela onde, hoje, as grandes plataformas de afiliados, você tem aí um marketplace de diversos aplicativos, N aplicativos, justamente, para a necessidade pontual daquele determinado afiliado. Eu posso ter um blog, o meu blog, eu não tenho conhecimento técnico, aliás, muitas das vezes, o meu conhecimento técnico é muito limitado, eu vou buscar uma solução que se encaixe, que tenha uma aderência com o WordPress, ou que tenha uma aderência com o Blogspot, soluções que possam me ajudar nessa divulgação. Então, você tem N, e quando a gente fala de N, a gente está falando, realmente, de centenas de aplicativos que possam contribuir. Bom, outra questão que é interessante e tem se aplicado bastante no marco de afiliados é a divulgação em mídias sociais. Até há algum tempo, a gente, as grandes plataformas e os principais anunciantes enxergavam o seu afiliado como, tradicionalmente, como um blog, um site. E isso vem mudando com uma certa velocidade, a gente tem sentido isso lá no Buscapé na nossa plataforma, a gente percebe que existem perfis, e perfis muito específicos que tratam, no longo tempo, que tratam de determinados assuntos, que têm uma super aderência aí com divulgação de produtos e de ofertas na internet. Essa informação aqui foi perguntada em 2010, no próprio evento do Affiliate Summer, se os afiliados utilizavam outros recursos para promover, além dos tradicionais, para promover os anunciantes que eles divulgavam. E 67% diz que sim, que usavam as redes sociais para poder divulgar os seus anunciantes. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que são interessantes de afiliados que usam o Twitter para divulgar, para promover uma determinada marca. Lembrando que, nesse caso aqui, a gente está falando de divulgações por performance, ou seja, eu não estou pagando pelo Twitch. Hoje acontece muito de você pagar por um Twitch, por um trendsetter, alguém que realmente tenha um conhecimento, que tenha muitos followers. E aqui não, aqui é voluntariamente, por uma total aderência àquele anunciante, é escolhido um produto para se divulgar. E contando rapidamente um case para vocês, a gente tem um dos perfis que se afiliou à nossa plataforma. Ele é um perfil que fala especificamente de Harry Potter. E ele fez uma tentativa, ele costumava monetizar o Twitter dele através de venda de Twitch, que é algo muito comum hoje no mercado. E ele descobriu essa sinergia com um dos nossos anunciantes e simplesmente começou a postar esses livros no Harry Potter. E na ocasião, se não me engano, era um lançamento de um livro. Em um Twitch ele vendeu 400 livros para um cliente nosso. Isso realmente tem se tornado algo bastante comum. A gente tem tido alguns cases aí, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas a gente percebe que é algo bastante complementar ao modelo tradicional de marketing e afiliação. Os principais meios que foram identificados para divulgar produtos e ofertas e serviços, por que não? Facebook e Twitter. Talvez pela facilidade, talvez, de integração com o mecanismo de atualização constante. Até porque a gente, quando a gente fala em desenvolvimento de aplicativos, a gente pode ter aplicativos que são configurados para poder inserir essas ofertas pontualmente de acordo com uma frequência mínima de posts naturais, que não necessariamente são ofertas. Mas a gente enxerga também outras redes mídias sociais que são usadas como forma de monetização. Um outro ponto, agora voltando a falar de aplicativos, porque quando a gente fala de divulgação, a gente não necessariamente está falando de banner e link, a gente está falando de vídeo. Por que não? A gente já está tendo algumas iniciativas de alguns developers que são afiliados ao nosso modelo de criar maneiras de monetizar vídeos. E esses vídeos vão ser vinculados dentro dos sites afiliados e, de certa forma, agradando... Eu tive uma situação, recentemente a gente teve num evento do YouPix, que é direcionado para o outro lado, para o público de publicadores e perfis, e eu tive um caso bastante interessante, que eu posso falar em público, que não salva, não sei se vocês sabem, que é um grande blogueiro hoje, que é bastante conhecido do pessoal mais jovem, chegou até nós e falou assim, olha, você sabe o que eu preciso hoje? Eu preciso de uma solução que eu consiga customizar o YouTube, a solução do YouTube para mim não tem mais interesse, eu preciso de uma solução de vídeo, eu consigo customizar esse vídeo e fazer um mapeamento da localização aonde está o produto, acho que tem uma super aderência com o meu público e há cinco minutos atrás a gente ia falar justamente de uma ferramenta dessa com o pessoal do Videolog. Então, assim, esse tipo de situação tem acontecido com uma certa frequência e essa proximidade que a gente, de certa forma, está criando, porque é muito importante você estar do outro lado, sempre tentando entender qual é a necessidade desse afiliado. Esse afiliado, cada afiliado tem as suas necessidades específicas. Uma informação importante agora, que saiu recentemente, no Brasil a gente tem, no ano passado, nós tivemos 35 milhões, 907 pessoas assistindo o vídeo, isso totaliza aí uma penetração de 86,5% de pessoas que acessaram o vídeo na internet brasileira, e um total de vídeos assistidos de 3 milhões, 112 milhões de vídeos. Ou seja, é um supermercado aí que a gente pode trabalhar com bastante certeza de resultados. Por outro lado, a gente tem aí algumas questões de negócio que a gente percebe que, como é uma parceria, quando a gente fala de mercado de afiliação, não necessariamente a gente está falando de PPC ou CPM, a gente está falando de performance. Ou seja, se eu tenho interesse em anunciar o seu produto, por outro lado, eu tenho que ter do anunciante uma recíproca. Eu preciso que ele esteja ali aliado, de certa forma, contribuindo com promoções exclusivas e com uma série de informações sobre o produto, para que eu possa, de certa forma, divulgá-lo com mais qualidade. E aí a gente colheu algumas informações, informações que são informações dos nossos afiliados, informações que a gente pode colher da própria internet, que aí trazem algumas mensagens para quem quer começar a fazer um programa de afiliados ou usar uma plataforma. E quando eu falo fazer um programa de afiliados, você pode ser feito através de uma plataforma ou através de uma solução proprietária. Mas a gente percebe, por exemplo, aquele recado ali em cima, por favor, nos dê um aviso breve dos lançamentos de produtos sempre possível, faz toda a diferença. Se você consegue antecipar para o afiliado o lançamento de um produto, ele consegue fazer um review, ele consegue fazer uma análise daquele produto e, de repente, ali, dependendo da audiência dele, ele vai conseguir levar a audiência para o seu site naturalmente. A gente percebe também, voltando na questão da performance, é muito importante que os anunciantes tenham a consciência de que promoções exclusivas, cupons para esses afiliados, é muito importante. Se a gente não tiver isso, provavelmente ele vai ter uma dificuldade para competir com as outras entradas, outros investimentos de mídia que vocês fazem atualmente. Então a gente tem aqui uma série de situações em que a gente percebe essa divisão de responsabilidades. Não é só o afiliado que precisa divulgar o seu produto. Acho que tem a competência do anunciante em provê-lo com informações do produto também. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha. Na verdade, quando a gente fala também de mercado de afiliação, não é só o afiliado. Às vezes o afiliado não tem a consciência necessária para entender o público dele. É muito difícil. Às vezes ele acha que aquela audiência dele é uma audiência específica, mas talvez não seja. Às vezes você tem uma questão comportamental. Eu posso ter 35 anos de idade, mas eu tenho um comportamento de uma velha de 60 anos. Por que não? Às vezes você tenta criar essas sinergias e isso não acontece. Porque cada pessoa é uma pessoa. Então se eu fizesse essa pergunta para vocês hoje, falando que o João tem 35 anos, ele é recém-separado e aguarda um atendimento à frente da gôndola da sua farmácia. O que você ofereceria para esse cara hoje? Não sei quanto a vocês, mas a resposta a mais... E eu estou me apropriando uma analogia aqui dos nossos amigos do E-Behavior e da Naveg. Mas eu respondi que seria shampoo para calvície. E na verdade não. O cara está procurando um leite de soja porque o filho dele não pode consumir lactose. Então assim, essa informação, muitas vezes você não tem nos meios tradicionais. Só que a gente consegue através de mecanismos e soluções de inteligência agregadas à própria marca de afiliação, trazer essas informações para que a gente consiga naturalmente oferecer o serviço, o produto, a oferta mais desejada por aquele usuário. E a ideia aqui é, em cima desses pilares, trazer o que a gente vem fazendo hoje com as duas soluções que o Buscapé recentemente adquiriu, é trazer uma inteligência de marketing comportamental para poder agregar ainda mais a qualificação da publicidade que está sendo exibida pelos nossos afiliados. Então a gente encaixa aí, a gente não só mais depende do comportamento do nosso afiliado, e sim de uma inteligência, de um ad server que consiga entregar a melhor publicidade. E aí, na verdade, o que eu quero fazer é justamente pedir a contribuição deles para que a gente possa discutir ferramentas e modelos que a gente consiga aplicar no e-commerce para que a gente consiga maximizar e aumentar as taxas de conversão justamente com esse diferencial e a competência do serviço deles. Boa tarde. Eu sou o Adriano Brandão, diretor da Naveg. Eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que está dentro das palestras, em todas as palestras que a gente está escutando hoje, que é a geração de lead. Geração de lead é trazer cliente para a tua loja. É o processo que acontece na internet, na web, fora da loja, para trazer gente para dentro da sua loja. E que diferença que isso tem com qualquer tipo de publicidade? Na verdade, a ideia de qualquer publicidade é mesmo trazer o consumidor, fazer a pessoa que está na rua descobrir que você existe e trazer ele para dentro da tua loja e fazer ele comprar. A diferença da geração de lead que a gente imagina na internet é a métrica muito precisa. Com a métrica muito precisa, eu consigo descobrir exatamente quanto que eu estou convertendo, como que está sendo, quão ótima é a minha geração de lead. A técnica precisa correr atrás dessa medição muito precisa. E existem várias maneiras que são clássicas de gerar lead na internet. Uma delas é a publicidade e aí o Rodrigo estava comentando sobre isso, o marketing de afiliados. Outra seria a captura de lead. A Adriana Abril estava falando agora sobre o Clique é Portê. Na verdade, é um site que é um grande gerador de lead. Ele tem um monte de produtos de moda, vestuário e isso leva para a loja, para o e-commerce de roupa. Isso é um tipo de geração de lead que é a geração de lead por captura. Tem um outro tipo de lead que é bem comum e é aquele que a gente gosta menos como consumidor que é o cadastro, é o mailing. A gente está em casa e recebe o e-mail lá com uma oferta. Aquele é uma geração de lead através de algum cadastro que eu fiz em alguma coisa. Esse é o tipo de geração de lead e bem complicado de fazer porque eu tenho que ter algum serviço, eu tenho que ter alguma assinatura, eu tenho que ter algum produto que faça a pessoa dar os dados, se cadastrar. Às vezes é um cadastro cumprido como o Juliano do All mostrou lá, um cadastro enorme, cheio de informações, tudo para gerar um mailing que a pessoa vai te impactar depois com publicidade. Quer dizer, está transformando você em uma pessoa que perguntou uma informação em algum lugar, acabou informando um e-mail, te transforma num lead e vai fazer você entrar na loja e comprar alguma coisa. Tem uma nova categoria de geração de lead que está ficando cada vez mais forte no mundo inteiro que é a questão dos dados. O que são dados? Dados são informações de comportamento de internauta que é capturado em toda a internet e que é utilizado depois para você atingir com propaganda segmentada. A gente pode chamar de dados, pode chamar de segmento, tem o tema behavioral targeting também que tem alguma coisa a ver. Eu gosto de chamar de dados. Como é que funciona isso? Geralmente, a captura de lead como acontece em sites agregadores, como o clique a portê ou o próprio bonde de faro, busca a pé, você captura a intenção que a pessoa tem de comprar algum produto, algum objeto, na hora que ela está fazendo aquela pesquisa ou clicando numa vitrine, por exemplo, num site de conteúdo, num site de agregador de ofertas. E essa captura é em tempo real, é instantânea. Então, o internauta está mostrando a intenção dele na mesma hora que você está capturando aquele lead e levando para a loja. Com os dados, a gente faz isso, eu chamo de buffer de intenção. A gente vai acumulando todas as intenções que a pessoa vai demonstrando durante a navegação dela em vários sites, em diversos sites e a gente pode usar esses dados que a gente percebeu da navegação dele depois. Então, se a pessoa entrou, por exemplo, num site de comparador de preços e fez busca por um celular de um modelo específico, em vários dias seguidos ela fez essa busca, mas ela não clicou em nenhuma oferta. A princípio, a gente pode considerar que ele é um lead perdido. Não, a gente consegue, hoje em dia, com a questão dos dados e o targeting focado em segmentos, a gente consegue atingir esse internauta depois. Ele está fazendo outra coisa, ele está em outro site, está indo com conteúdo qualquer, está no YouTube, está em algum site de conteúdo e ele é impactado por uma publicidade de um produto que ele viu há dois, três dias e ele está na cabeça daquele produto, ele ainda não clicou, não gerou conversão e aí ele vê aquele banner, ele vê aquela publicidade justamente daquilo que ele estava pensando. Então, é um novo tipo de geração de lead baseado em dado, em comportamento a longo prazo que está ficando muito forte, cada vez mais forte na indústria de publicidade, principalmente fora do Brasil e no Brasil que está começando agora. tem um tipo que é um pouco mais conhecido de segmentação com dados que é o remarketing ou retargeting. Acho que já todo mundo já teve a experiência de entrar em um site e logo em seguida entrar num site que não tinha absolutamente nada a ver com aquele conteúdo e ver um banner, uma publicidade daquele site que você estava vendo anteriormente. Então, isso tem a ver mais com recuperação de lead do que com geração de lead. Quer dizer, você entrou na loja, não clicou no produto para comprar, mas aí você acessou, vou ver o restauro do futebol e lá tem o produto de novo mostrando para você. Adriano, isso é uma função que eu acho que é interessante que o próprio afilhado acaba entrando nessa cadeia, porque às vezes ele entrou em um site, num site específico, demorou aquele produto, aquilo que ele quer e aí ele está visitando um site de treinamento que ele está em uma outra situação, não necessariamente ele está querendo comprar, mas ali eu trago através dessa inteligência eu consigo trazer o melhor produto, a melhor oferta, nas condições, inclusive, que ele está procurando. A gente consegue entender talvez que aquele momento de compra para ele não foi o melhor, mas se eu conseguir fazer 20% de desconto especificamente para esse afiliado e eu tiver essa informação, porque eu tenho essa informação, eu consigo introduzir isso na hora que eu atingir esse cara no site do afiliado. Exatamente, então não necessariamente acontece na hora que ele está pesquisando o preço, por exemplo, ele pode ser atingido dentro do site de um afiliado, por exemplo, bem depois, um dia depois, mas ele ainda está com aquela vontade de comprar aquele produto na cabeça e ainda não realizou. Então, acho que todo mundo tem que começar a colocar o radar nessa questão dos dados, dos segmentos, porque a otimização que isso gera para a publicidade é muito grande. Há vários cases e geralmente a otimização de publicidade que usa a segmentação de dados para você atingir o público certo sem você ficar fazendo o método spray and pray, você mostra a publicidade para todo mundo e espera muito que aquilo funcione. Com o segmento você mostra a publicidade para a pessoa que já demonstrou interesse naquele tipo de produto, de serviço e a otimização em torno de 70%, 90%, realmente é bem interessante. Bom, eu sou o André Franken, sou o diretor-geral da Behavior. O que a gente faz e essa palavra, esse termo está bem ainda desconhecido no Brasil é Behavioral Targeting. Nós, por premissa, gostamos de ir um pouco além do Behavioral Targeting que aqui no Brasil está sendo aplicado hoje, que seria única e exclusivamente a personalização de vitrines de produto. Existem várias formas de fazer o Behavioral Targeting de forma completa. Uma das formas seria essa personalização de vitrines. Então, eu capturo o histórico da navegação dos usuários no site, trato esses dados em tempo real e ao mesmo tempo eu já devolvo uma vitrine com produtos mais de acordo com o interesse daquele usuário que está navegando naquele momento. Então, eu personalizo a vitrine daquela loja de acordo com o usuário que está entrando, o perfil do usuário. mas existem outras ferramentas aí dentro desse universo de Behavioral Targeting. Uma outra ferramenta seria a parte de interação. Então, assim, eu quero tornar a loja cada vez mais amigável para aquele usuário, que ele se sinta um cliente especial e não só mais um que está entrando em uma loja que é igual para todo mundo. Então, o que eu faço? a loja, digamos assim, entrou o Rodrigo lá na loja, ele está procurando um notebook da Dell e o sistema identifica que ele tem interesse nesse tipo de produto e daqui a pouco ele estarta lá um pop-up no browser do Rodrigo que ele tem direito a 20% de desconto e tem 10 minutos para comprar. Se ele realmente tem interesse nesse produto, é a hora de ele tomar a decisão naquele momento que depois ele perdeu e não tem mais jeito. A gente fez uns experimentos recentemente com esse comportamento do usuário que eventualmente tenha colhido ou clicado em algum produto específico dentro das propriedades do Buscapé e usou um afiliado para poder oferecer aquele produto que ele estava procurando há 15 minutos atrás e a gente teve uma taxa de 25% de sucesso. A gente está testando um modelo totalmente novo e de certa forma ele acaba tendo aquela questão da intrusão mas quando você tem propriedade no que você está falando no que você está vendendo você sabe exatamente o que é a necessidade daquela pessoa até em momento obviamente não vai ser tão intrusivo quanto você oferecer uma coisa que o cara não está lá a história lá do shampoo para calvície. bom aí nós temos ainda tem uma parte de retargeting que seria o que dentro da loja especificamente seria a recuperação de carrinhos então o usuário foi lá adicionou um notebook no carrinho de compras uma mochila e abandonou o site e foi embora o que a loja pode fazer usando o behavioral targeting automaticamente esse usuário depois de algumas horas vai receber um e-mail dizendo assim olha você deixou esses produtos no carrinho esqueceu de finalizar compra clica aqui para finalizar esse método ele tem altas taxas de conversão a gente acaba tendo clientes que convertem na faixa de 20% então é mais uma forma de trabalhar em cima da perda como até o Juliano tinha falado também é a gente tem também outros tipos de ferramenta e uma uma delas seria agora a nova geração do e-mail marketing que é o e-mail marketing 3.0 que consiste no que você manda um e-mail um e-mail personalizado para cada usuário de acordo com o interesse dele então digamos que o Rodrigo tenha interesse em notebook mochila mouse sem fio ele vai receber um e-mail automaticamente com esses produtos digamos que o Adriano tenha interesse em iphone ipad ele vai receber um e-mail marketing com esses produtos determinados e isso já é uma realidade a gente eu acho que tem um benefício além que você sabe que ele adquiriu aquele produto e você tem como consultar isso você de repente pode extrapolar essa ideia e você sabe que a janela de compra para aquisição de um produto ou de um produto melhor ou a dispersão daquele produto é de 5 6 meses então naquelas 6 meses você vai lá e oferece um produto que esteja vinculado ou não àquele produto que você vendeu para aquele usuário isso é uma situação bastante atraente também e também a questão da relevância se você receber um e-mail marketing que vai de encontro aos seus interesses você não vai ter problema nenhum em visualizar em receber e clicar e comprar é bem diferente de você receber um e-mail marketing que é igual para todo mundo e não tem nada a ver com o teu interesse naquele momento acho que vale falar também que muitas vezes essa questão de recuperar ou de fazer retarget como ele falou no caso do e-mail que é personalizado para cada pessoa muitas lojas ou muitos editores tem uma porcentagem pequena dos seus internautas que eles conhecem o e-mail que tem um cadastro mesmo sites muito bons tem taxas aí de 10, 15% de internautas que são cadastrados com segmentação anônima você consegue atingir esses internautas mesmo se você não tiver cadastro nenhum deles você não sabe o e-mail deles você consegue mostrar através de banner em outro site qualquer de uma maneira totalmente anônima eu não sei quem tem a pessoa qual que é o e-mail CPF não tenho a menor ideia de quem seja mas aquela pessoa aquele número está registrado como estou procurando um iPhone e vai aparecer um banner para ela quando ela menos esperar tem essa questão até o que o Mariano falou de abrir um pop-up com um chat por exemplo posso te ajudar você com o behavioral targeting você pode ir um pouco além que seria o que? você pode criar regras pré-definidas digamos assim se o usuário que está agora naquele momento anônimo ou não tem interesse num notebook eu posso pegar e abrir um posso te ajudar mas já com o atendente sabendo o que ele está procurando e aí que está um detalhe bem importante você pode colocar um consultor de cada tipo de produto que tenha bastante entendimento sobre ele para poder fazer aquela venda bem consultiva mesmo tem um outro dado importante desculpa abriu para a pergunta só um detalhe importante a gente atribuindo um pouco essas tecnologias novas agregando no nosso web server hoje que a gente utiliza para poder divulgar os nossos publicadores a gente recentemente inferiu com com o naveg a totalidade de 27 milhões de perfis a gente incluiu a tag da naveg no nosso web server e a gente hoje consegue identificar perfis de consumo dentro da audiência da rede Lomadi que é a rede de afiliados e ad network do Buscapé e essa é uma informação que até aquele momento não tinha a gente não tinha aquela informação e ela é bastante preciosa porque você consegue mapear e definir perfis de campanha agora baseado no tipo de produto e essa é uma situação que a gente está levando em consideração agora também tem agregado bastante Exatamente a gente consegue de um lado mais analítico a gente já está saindo um pouco do tema de targeting mas já pensando um pouco no analítico a gente consegue descobrir qual o perfil demográfico que tem mais taxa de sucesso ou aderência a um determinado programa de afiliados por exemplo o produto é isso né